A Fuga dos Animais Uma distribuição vanguarda, versão brasileira, Herbert Richards Barney Byron apresenta um Jojo, maior macaco do mundo Eu tô louca pra ver Jojo essa tarde no circo Ele é do tamanho da coisa Vem, Jojo, ali na frente Um caminhão com gasolina neguizado sob os trilhos E agora? Anéis mágicos, entrem em ação Vou quebrar mais um novo record Espere um pouquinho aí, amigo Conseguiu, você salvou o circo, coisa Mas naturalmente, não é à toa que eu sou um herói mundialmente famoso O trilho está livre Não deixe as crianças esperando O show tem de continuar Como é que vamos entrar no circo? Nós não temos dinheiro Talvez a gente possa dar água pros elefantes Ou coisa parecida Trabalhar, você ficou biruta A gente vai por baixo do pano Vai ver o grande Jojo, o astro do show Oh, é Por baixo do pano Vamos lá, pessoal Vai ser uma sopa Então, pessoal Eu não disse pra vocês que ia ser uma Sopa Penetras Sabe o que se faz com penetras? Chutamos lá pra rua Ei, eu não sou feno Vamos dar uma lição nesse circo Mambembe É, vamos dar uma lição nesse circo Mambembe Mas como? Eu estou bolando Eu estou bolando Vamos lá Obrigada pelos ingressos que a senhora deu pra gente, dona Marta É, só está faltando refrigerante Oh, não agradeçam a mim Foi o senhor Stanley que me mandou os ingressos E esse senhor Stanley Ele vive aqui no circo? Oh, sim E é muito dedicado ao seu trabalho Verdade? Sim, sabe Ele é a bala humana do canhão Bala humana do canhão Não diga E aí, espirro Por que a gente está voltando para o circo? É, por que, hein? Para fazer eles pagarem pelo que fizeram O que eu tenho aqui nesse saco vai deixar os elefantes malucos Ah, deixa eu adivinhar Ah, bananas? Não, idiota É um rato É, um rato Um rato E o que é que você vai fazer com um rato? Os elefantes morrem de medo de rato Onde você encontrou aquele rato ensinado, Espelho? Lá em casa, onde mais? Eu acho que nós estamos vingados, hein, rapaz? É isso mesmo. Opa, vamos embora daqui. É sim, vamos embora daqui. Eu já estou lindo. Não, não, não. Deixa eu descer. Para com isso. Estou ficando torto. Não! Ei, deixa eu descer. Para com isso. Estou ficando torto. Socorro! Vamos embora daqui. Vamos! Pré-motos, depressa. Vamos para as motos. Vamos por dia. Ora, ora, os meninos vão para onde? Não vamos a lugar nenhum, seu guarda. Agora não. É. Ora, diz aqui que vão apresentar o fabuloso Falune. Não, não. O famoso Filone. Não, é Feline. Eu acho que é isso. Não é o fabuloso Felino? Ah, bem. Foi isso que eu disse, ué. Você está ouvindo esses animais? Está pintando algum grilo lá fora. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Nossa, os animais estão soltos. Anéis mágicos entrem em ação. Que hora mais horrível para esses animais fugirem. Olha quem diria. Três enormes paquidermes com medo de um ratinho. Que confusão esse rato aprontou por aqui. Agora tenho que reorganizar este show. play. Não, porra. Isso é bem, seu sol. Aquele monstro está de silvão. Isso ali é o Jojô. Não é uma gracinha. Dizem que ele faz um belo ruro. Muito bem, grandalhões. Fiquem bonzinhos aí. Vamos. Poxa, mas ele não é mesmo uma graça. Será que ele dá um autógrafo? Muito bem, leão. Pela última vez, volte para a sua chapa. Querendo me morder, hein? Cuidado! Não! Socorro! Não se preocupe, leão. O tratador vai providenciar uma dentadura nova para você. Coisa, rápido! Ah, querido! Jojo pegou a Beth, vamos! Não é nada. Eu vou cuidar disso. Socorro! Alguém tem que me ajudar! Mas que macaco mais atrevido! Socorro! Socorro! Essa não. Jojo vai soltá-la. Minha irmãzinha. Traga essa garota aqui pra baixo. Eu vou tentar te dar uns tapas, o cabeludão. Ela tá caindo! Não se preocupe, mocinha. Sente-se aí e assista o espetáculo. Puxa, obrigada. Puxa, que incrível! Mas que choque! Que coisa! Muito bem, seu chimpanzé exagerado. Você pediu isso. Vamos, Jojo. Venha cá pra baixo. Com isso, devo resolver o resto. O show acabou para você, Jojo. Oh, mas que beleza! Que espetáculo emocionante! Sem dúvida, foi muito emocionante. Sabem, eu adorei aquele macaco enorme. A senhora não pode estar falando sério. Oh, sim. Principalmente quando lutou com aquela pilha de pedras. Aquela parte foi legal a beça. Mais água, rapazes. Mais água. Eu estou indo mais depressa por aqui. Puxa, vida. Esses elefantes bebem água pra burro. Vamos, depressa com isso. Depressa com isso. Estou indo. Acelerado, acelerado. Acelerado, acelerado. Vamos, depressa. Puxa, vida. Esses elefantes bebem muita água. Vamos, rápido. Vamos, rápido. Sim, senhor. Já estou indo. Mais água nunca brinjou. Mais água nunca brinjou. Mais água nunca brinjou. Mais água.